Brasil, Zuzuca, é a alegria da Brasil, Zuzuca, vem brincar com a Brasil, Zuzuca, é a magia da Brasil, Zuzuca, a maravilha da Brasil, Zuzuca, é a alegria da Brasil, Zuzuca, energia da Brasil, Zuzuca. Música After the try-outs in Dundee, the whole cast is moving to Edinburgh, to join the Fringe Festival. They clear the hotel they've been calling home for the last 7 weeks, revealing some interesting diet habits. Porque Natasha no puede vivir sin maionese. ¿Sabías eso? Maionese es mi vida. Entonces, gente, vamos. Edimburgo no se espera. Edimburgo! An early morning bus will take them to Scotland's second largest city. Some are really dressed up for the occasion. Esse é o cantor de bachata da companhia. Opa aí, ó. Os caras não me deixam tranquilo, velho. Esse aqui me deu o leo. O dia da apresentação. Eu cheguei no hotel, eu tinha isso na cama, com uma caixa de chocolate. Not everybody has recovered from last night's celebration. Energia da bazuca. Edinburgh is an existing festival which has a tradition of breaking new material. It has a great following of the thousands and thousands who come every year to see what's new, and we are certainly new. An hour and twenty minutes later, they are ready to check out their new homes. Aqui é a casa das mulheres. Os homens estão aqui de curiosos, tá? Essa é a nossa cozinha, a nossa lavanderia, tá? Chique, né? Tem até sofazinho pra descartar, pra fazer resenha. Esse é o quarto da Rome, é o quarto número um. É o quarto da Pocahontas. Edimburgo! É meu quarto, né? É a primeira que tem a sua casa. Todos os quartos são iguais. Banheirinho da Josta, da Sarita e da Natasha. Meu banheiro é lá junto com a Adriana e com a Romina. E meu quartinho. Daqui a pouco eu já vou começar a organizar, deixar ele bonitinho, né? Nós precisamos comprar uma roda de roupa para, tipo, secar o nosso negócio, para secar. Mas tá legal, né? Eu gostei também. Ah, eu tenho um bicho pra mim! Sem o bicho! A gente vai tirar umas férias, viu? Vou tirar umas férias. Só se visitar com a Brenda. Agora, pra visitar a Brenda, eu tenho que pegar a mãe, vocês tem que pegar a minha mãe. Edimburgo, turns out to be a lot livelier than Dundee. Their first visit is to the place where they will be performing the next coming weeks. A performance will take place at the Majestuous Assembly Hall. A performance will take place at the Majestuous Assembly Hall. Pé direito, todo mundo! Pé direito, pé direito pra entrar! É muita emoção! Muita emoção! Muita! É muito lindo aqui, pah! The place brings back certain childhood memories. A gente tá no castelo do Harry Potter. Ei, o Harry Potter, você lembra quando os cantos se mexiam? Caraca! Caraca! Tinha que ver quantas vezes você já me filmou falando, Caraca, que legal! Os caras trabalham, né? É um bolso, primo! É um bolso. A produção é incrível. Todos os detalhes, eles pensam sobre todos os detalhes. Arlene não perdeu uma oportunidade para estressar a responsabilidade que está em suas mãos. A demanda sobre você, aqui, para performar este show, cada noite, para o melhor de sua habilidade, é importante. É muito importante! A gente tá no teatro. É um momento incrível. Eu estou, em um momento, muito, muito, muito emocionada sobre isso. Eu também estou nervosa. Eu estou preocupada. Eu quero que cada detalhe seja perfeito. E eu sei que nunca pode ser. Não há tempo para relaxar. Todos estão indo para a reunião. Com apenas dois dias para a noite, Arlene está empurrando todos os seus limites. A venda está nos trazendo e você não tem controle. Não há tempo para as coisas. Duas duas fases de novo. Lucien e Lene vão tentar aprender a coroografia de forma rápida como possível. Para que elas possam saber se alguém está mal ou mal. Promotion is taken very seriously by Pamela and Arlene. While the rehearsals continue normally, they give TV interviews. I'm promoting the show a lot, but it's not about me, it's not about Arlene. Once people see these dancers, see the passion and the excitement they bring to their dance, see the skill, nobody's even going to be thinking, well, who put this together? They will own it, and I can't wait for that time. They deserve it. The big day has finally arrived. Tonight is the opening night in Edinburgh. Excited. Yes. Here, obviously, it's like a family. I just feel like there's a lot of love here, which is really great. You really feel like you're part of something. It's really nice. Training understudies turns out not to be a luxury. Lucia will already perform during one act on the stage tonight. This girl, in two days, she learned almost all the choreography, no? Not all, not all, but something I learned, yeah. I'm the backup. Yeah, I'm not too nervous. I'm not too nervous, I'm not too nervous, I'm not too nervous, but this is an entirely different, more demanding audience. Today is a great day. Good day. Good day. Good day. Every person needs to be fun. That's it. And, first, we have to do it to do it so ourselves can be fun. If we feel good at the audience, we will transmit it to other people. That's it. So, let's go down, let's do it through it. Let's do it to do it. One, two, three, but all the best! O show é soldado e há uma grande linha fora. Na audiência também é Gil Samedo, o escritor do título de Barzooka. Eu estou muito feliz com esses incríveis dancadores. Eles estão todos dançando com esse tipo de música que eu faço. Então eu estou muito feliz de ver que eles estão vivo na palestra. Bom dia, Arabeis, Arabeis! O castor vai conhecer Bill Connolly, o irmão de Pamela. E o esposo. Mãe, o esposo? Mãe, o esposo. Mãe! Mãe, o esposo. Alegre, não pane, o esposo. Eu estava meio atrás da cena, mas foi muito bom, e eu adiante todas as notícias e as notícias e as notícias no final, foi realmente emocionante. Eu estou muito feliz, eu tive um bom tempo, eu acho que foi incrível. A bar girl não viu a show, mas ela já é uma fança. Eu estou aqui, todo mundo vem lá, e literalmente smiles em suas faces. Eles viram, eles viram, eles viram, eu amo a show, eu amo a show. Eu realmente amei, eu tive de terras em meus olhos, eu tive de chickenpox, eu realmente adiante a show. A dança é incrível, seus corpos são incríveis, seus corpos são incríveis. Muitos sorrisos, e muito dança, e muito movimento. A barzooka é maravilhosa. Tem que ser o melhor show no Fringe, é incrível. Um show incrível, incrível energia, incrível dança. Minha teoria quase veio ao meu olho, quando eu first saw todos os corpos. Eu nunca vi veram tão maravilhosos danças, a liveliness, a costumes, a energia, a música, foi maravilhoso. É uma musta. Foi incrível. Eu vou ir para a gente ir em Wimbledon, em Londres, e todos vocês vão vir também. Fantástico! Fantástico! E aí